Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal Agrofloresta Abundante e se preparem que nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre interações vegetais na agrofloresta. Será que as plantas competem por luz do sol, agro e nutrientes na agrofloresta? Então, se você gosta de agrofloresta, se você quer saber mais sobre agrofloresta, se você está estudando para implantar sua agrofloresta, se liga aqui nesse canal Agrofloresta Abundante, já deixa sua curtida, se inscreve, pois nesse canal eu vou trazer para vocês todos os assuntos, temas, princípios, práticas e conceitos da agrofloresta no seu sentido mais amplo, de uma forma bem dinâmica para espalhar esse conhecimento aos quatro cantos do mundo, porque o futuro é agrofloresta. Então, vamos lá. O tema do vídeo de hoje é interações vegetais na agrofloresta. Existe competição por recursos entre as plantas na agrofloresta? Bom, da série, né, como as plantas funcionam, hoje vamos falar um pouco aí sobre as interações entre as plantas de diferentes espécies na agrofloresta, né? Você acha que as plantas competem por luz do sol, agro e nutrientes na agrofloresta? Se você não sabe responder essa pergunta, se liga aqui que eu vou te responder. Antes de responder, né, essa pergunta, precisamos entender algumas coisas. Então, precisamos entender se é possível ou não que as plantas interajam, né, umas com as outras aí na agrofloresta. Então, vamos entender também sobre os hormônios vegetais, né, para que eles servem e vamos falar um pouco também sobre o manejo na agrofloresta. Para aí, sim, a gente conseguir responder se há competição ou não entre as plantas na agrofloresta, né? Então, primeiro, ó, vamos aqui a Ana Primavesi, né? Então, a segunda Ana Primavesi, em seu livro, Manejo Ecológico do Solo, a Agricultura em Regiões Tropicais, ela demonstrou com muita sabedoria que a saúde das plantas está diretamente ligada aí à riqueza e à diversidade das plantas que pulsa no solo, né? O solo é muito mais do que simplesmente um substrato no qual as plantas se enraizam, ele é um ecossistema complexo e vital, né? Onde tem uma grande quantidade, né, uma comunidade de macro e micro-organismos que desempenham papéis essenciais para o crescimento, a nutrição e a proteção das plantas. No nível macroscópico, né, os micro-organismos como as minhocas, os insetos, os ácaros, os aranhas e pequenos vertebrados são parte integrante dessa teia da vida no solo. As minhocas, por exemplo, elas aerem, né, o solo com as suas galerias e, ao fazer isso, elas promovem a oxigenação para as raízes das plantas, melhorando a capacidade das plantas em absorver nutrientes e água. Além disso, esses macro-organismos fragmentam a matéria orgânica, auxiliando aí na decomposição, na formação de humus, né, que é um componente essencial para a fertilidade do solo. Por outro lado, os micro-organismos que são invisíveis a olho nu, né, são igualmente importantes aí. Então, nós temos as bactérias, os fungos e uma outra infinidade desses micro-organismos que trabalham incansavelmente no subsolo. Eles também decompõem a matéria orgânica em nutrientes solúveis para que as plantas possam absorver. Além disso, alguns micro-organismos estabelecem simbioses em benefício das plantas, né, com as raízes das plantas, como é o caso das micorrisas, que expandem a superfície de absorção das raízes e melhoram a absorção de água e nutrientes aí para as plantas. Os micro-organismos do solo também são sentinelas da saúde das plantas, ou seja, eles ficam sempre ligados aí protegendo as plantas, né. Então, quando ocorre algum desequilíbrio no ecossistema do solo, né, uma proliferação aí de algum patógeno, alguma doença, esse micro-organismo benéfico, ele vai lá e atua como defensor natural da planta, né, que ele vai competir com esse patógeno e vai proteger a planta contra a doença. Em um solo saudável e equilibrado, a vida macro e microbiana trabalha em perfeita harmonia para criar um ambiente propício para o crescimento e a produtividade das plantas. No entanto, essa agricultura intensiva, né, a degradação do solo e o uso excessivo dos produtos químicos podem desequilibrar esse ecossistema, prejudicando a saúde das plantas. Então, portanto, para a Ana Primavesi, né, a conservação e a promoção da vida no solo são vitais, essenciais aí, para a gente ter uma agricultura sustentável. Entender e respeitar essas complexas interações aí entre as plantas e a vida no solo não apenas aumenta a produtividade agrícola, mas também contribui para a preservação dos recursos naturais, né. Então, cuidar da vida do macro e a microbiana do solo é essencial aí para garantir que as plantas cresçam fortes e saudáveis. Agora, vamos dar um destaque aqui especial para as micorrisas, né. As micorrisas são associações simbióticas entre os fungos do solo e as raízes das plantas. Essa colaboração benéfica, né, ambos os parceiros saem ganhando de maneira significativa. Então, esse processo de interação entre as plantas e as micorrisas funciona da seguinte maneira. Primeiro, é a fase de colonização, onde os esporos dos fungos que estão lá no solo entram em contato com a raiz das plantas, né. E quando tem condições favoráveis, esses esporos germinam e formam estruturas microscópicas, né, chamadas ifas. Essas ifas se estendem para dentro das raízes das plantas e por todo o solo também, né. Essa simbiose aí micorrísica, né, há uma relação de troca mútua. Os fungos micorriscos, graças às suas ifas finas e ramificadas, têm uma área de superfície muito maior do que as raízes das plantas. Isso permite eles explorar uma maior área do solo em busca de nutrientes, como os fósforos e outros minerais, né, que podem ser escassos para a planta. Esses fungos absorvem esses nutrientes com mais facilidade e fornecem para as raízes das plantas. E as plantas, né, em troca vão, então, fornecer aí os produtos fotossintéticos, né, como os açúcares e outros carboidratos, para o fungo poder sobreviver também, né. Então, além desses nutrientes, as micorrísicas também ajudam as plantas a absorver a água do solo. Essas ifas dos fungos formam uma rede que aumenta a capacidade das raízes das plantas em extrair água nas profundezas do solo, né. Então, isso é muito benéfico aí, principalmente nas condições de seca. E esses fungos também micorrísicos, eles podem, então, desempenhar um papel na proteção das raízes contra as doenças, né, porque esse fungo vai competir com a doença e não vai deixar a doença chegar na planta, ela vai proteger a planta dessa doença. Então, essa simbiose aí entre o fungo e a raiz da planta, essa micorrísica, ela é muito importante aí, então, para a saúde da planta e também para aumentar a área de absorção, que essas raízes têm, né. Então, essas micorrísicas, elas podem formar associações com uma diversidade de espécies de plantas, né. Então, ela não está limitada a uma única espécie, né, ou alguma única família botânica, né. Então, ela é, ela consegue interagir com uma diversidade aí de espécies. E essa característica das micorrísicas desempenha um papel importante na dinâmica dos ecossistemas florestais. O que que ela faz? Ela promove a conexão entre as plantas lá no subsolo. Ou seja, as raízes das plantas estão conectadas lá no subsolo da floresta, por essa rede aí que é as micorrísicas. Maravilha! Então, entendemos até aqui que as plantas realmente estão conectadas umas com as outras, né. Agora, vamos entender, então, como as plantas funcionam com relação aos hormônios. No caso aqui, é os fitohormônios, né. Então, as plantas produzem uma variedade aí de hormônios vegetais, que também são conhecidos como fitohormônios. Esses hormônios desempenham papéis cruciais para a regulação do crescimento, do desenvolvimento e também resposta a estímulos ambientais aí da planta, né. Cada hormônio vegetal possui uma função específica nas plantas. Agora, eu vou falar aqui um pouquinho mais sobre cada um desses hormônios, ou pelo menos os principais hormônios vegetais aí e as suas funções, tá. Então, nós temos a auxina, que também é conhecida como aia. As auxinas são responsáveis pelo alongamento das células, pelo crescimento e comprimento das raízes, dos caules, né. Elas também desempenham um papel na formação de raízes laterais, na diferenciação dos órgãos, né, no controle do fototropismo. Então, essas auxinas estão relacionadas com o crescimento dos tecidos, caules, folhas, frutos, né. Na dominância apical da planta também, e no enraizamento de estacas, né. Nós temos também a giberilina, o ácido giberilé, giberélico, é conhecido por seu papel na promoção do crescimento em altura das plantas, estimulando e alongando, né, as células. Ele também regula a germinação das sementes, a floração, a formação dos frutos. Então, ele tem, está relacionado com o crescimento vegetativo, a quebra de dormência, desenvolvimento de frutos, e ele atrasa a maturação dos frutos, né. Nós temos também o hormônio que chama citocinina. As citocininas promovem também a divisão celular, o crescimento das gemas laterais. Elas também ajudam a retardar o envelhecimento das folhas, estimulando a síntese da clorofila e a formação de novas folhas, né. Então, a citocinina, ela estimula a divisão, o alongamento, a diferenciação celular, e retarda aí a senescência, que é a morte da planta, né. E estimula a germinação das raízes. Nós temos também o ácido abcísico, que é o conhecido aba. Então, o ácido abcísico regula a resposta das plantas ao estresse ambiental, como a seca, a salinidade, e ela inibe o crescimento, promovendo o fechamento dos estômagos para reduzir a perda de água, né. Então, faltou água, esse hormônio já entra em ação e a planta já fecha os estômagos, né. Ele também desempenha um papel na adormência das gemas, na adormência das sementes. Ele inibe, né, ou atrasa o crescimento e desenvolvimento da planta, promove a adormência, provoca a queda de folhas, flores e frutos, inibe a germinação de sementes e estimula o fechamento dos estômatos. E nós temos também o etileno. O etileno é um hormônio gasoso que está envolvido mais diretamente com a maturação dos frutos, com a queda de folhas também, com a queda de flores e respostas também a danos mecânicos. O etileno promove o amadurecimento dos frutos, atua na quebra da adormência de gemas e sementes, inibe o crescimento de raízes, de caules, de folhas e promove a senescência, que, vamos dizer assim, é a morte da planta, né? A queda de folhas e flores. Muito bem. Agora vamos refletir um pouco. Se as plantas estão conectadas na agrofloresta, né? Por essa rede de fungos que são as micorrisas, o que vocês acham que acontece quando uma planta entra em senescência, né? Ela começa a morrer aí na sua agrofloresta. O que acontece com as vizinhas dela? Porque ela vai começar a liberar o quê? O hormônio que é o aba e o etileno, que é o hormônio da senescência, né? Será que as plantas vizinhas dela ali, as plantas ao redor, vão receber essa informação de senescência também? E vão parar de crescer? E a resposta é sim. Então, como as plantas estão conectadas, se uma planta entra em senescência, as outras vão receber esse estímulo, que são esses hormônios, e também vão parar de crescer, né? Então, por isso, né? Um dos motivos aí pra, na agrofloresta, a gente realizar o manejo, tudo junto na agrofloresta. Então, assim, vamos fazer a poda. A gente vai podar todas as espécies, né? Umas mais, outras menos, mas todas as espécies vão receber essa poda, né? Então, sempre quando alguma planta entrar em senescência, você tem que tirar ela da agrofloresta, incorporar ela como matéria orgânica, né? Pra nunca ter esse estímulo aí, essa informação de senescência no seu sistema, né? Senão, as plantas vão parar de crescer. E a mesma coisa é, a gente vai fazer, vai dar um estímulo pra elas crescerem. Então, a gente faz tudo junto pra elas poderem entender, né? Porque elas estão todas conectadas, né? Então, é necessário a gente passar essa informação pra todo o agroecossistema, né? Então, se uma planta entrar em senescência, todas as outras vão parar de crescer. Então, a gente não quer isso. Então, a gente tem que intervir com as podas, né? Com os cortes de material das plantas, né? E agora, respondendo aquela pergunta, será que existe ou não competição por recursos entre as plantas na agrofloresta? Então, olha só. Existem vários estudos, né? Que a partir dessas conexões aí entre as plantas, pelas micorrisas, né? Então, já, esses estudos já identificaram que as plantas podem trocar nutrientes entre si. Ou seja, se uma espécie de planta tem maior facilidade de captar algum tipo de nutriente, ela pode fornecer esse nutriente pra outra espécie, né? Que tá perto dela e não tem esse nutriente. Assim, pra além da ciclagem de nutrientes, que é essa queda de folhas, flores e frutos, né? Que também promove aí essa troca de nutrientes. Então, também é possível que essa troca de nutrientes aconteça lá no subsolo, nessas raízes que estão conectadas com as micorrisas, né? Maravilha! Mas vocês ainda podem questionar, né? Na agrofloresta, vocês plantam tudo junto. Elas vão competir por água, luz, sol, nutrientes, né? Então, por isso que na agrofloresta é muito importante a gente estudar. Então, a gente não pode plantar qualquer planta perto uma da outra, né? A gente tem que entender os extratos, a gente tem que entender de sucessão, pra que assim a gente possa, né? Promover a cooperação entre as plantas e não a competição. Então, eu não vou plantar espécies da mesma família botânica, do mesmo extrato, da mesma sucessão uma do lado da outra. Com certeza ali, elas vão competir por recursos, né? Então, por isso que na hora de planejar e na hora da gente implantar a nossa agrofloresta, a gente já tem que saber aí os extratos, sucessão, pra gente promover essa cooperação entre as plantas, né? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo apresentado. Nesse vídeo, eu não quis esgotar o assunto aí sobre interação vegetal na agrofloresta, né? E sim, eu trouxe aqui só um pequeno conteúdo pra gente iniciar a nossa conversa, né? E no mais, se você quiser saber mais sobre agrofloresta, entra no meu canal e assista os outros vídeos. Deixa aqui embaixo seus comentários, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e vamos espalhar agrofloresta para o mundo. Pode deixar aqui abaixo também seu comentário, porque se ficou alguma dúvida, eu respondo por aqui pra vocês, tá bom? E até mais e bora agroflorestar o mundo. Valeu!